A Deus demos glória com grande fervor Seu Filho bendito por nós todos deu A graça concede a mais implicador Abrindo-lhe a porta de entrada no céu Exultai, exultai, vim de todo louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus demos glória com quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu Oh graça real, foi assim que Jesus Morrendo o seu sangue por nós derramou Herança nos céus com os santos em luz Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou Exultai, exultai, vim de todo louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus demos glória com quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu A crê-nos com vedada ao rasgo de amor Exultai, exultai, vim de todo louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus demos glória com quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu Amém Amém